bom dia gente bom dia bom dia bom dia hoje é quarta feira né é a última quarta feira do mês sábado tem a festa labaredes e como vocês sabem eu tô entrando uma dieta rigorosa ser rigorosa mas uma dieta sem babadeira que está acabando comigo mas está me deixando bem né olha o cabelo mafoar o cabelo na forma o cabelo ai que olha os parentes são os parentes sabe né e aí gente que vocês vão ver vocês vão ver aí a dieta que eu tô comendo né vou ver se eu vou fazer esses jogos aí vocês deixem nos comentários depois que o vídeo acabar ou então agora se vocês gostam desse tipo de blog desse tipo de vídeo tá e aí eu vou mostrando pra vocês aí eu meu dia a dia sim meu café da manhã hoje vou mostrar pra vocês o meu café da manhã né é cada vídeo vou fazendo uma coisa nova vou mostrar vocês o meu café da manhã como é que é o que eu como o que eu tô podendo comer e o que eu não estou podendo comer e um pouquinho de falação vem comigo gente eu queria gravar mas acabei que eu esqueci de gravar né essa parte aqui é a suco de laranja com beterraba uma beterraba uma beterraba inteira duas laranjas e metade de uma cenoura que é uma coisa que eu sempre tomava entendeu quando eu comecei a trabalhar com o preto velho né é o vovô passou isso aqui para mim tomar porque eu tava com anemia alguma coisa assim aí eu voltei a tomar de novo que isso aqui me dá muita energia né e esse aqui é o suco então eu mostrei o suco pra vocês agora vou mostrar a mesa né eu ainda não tenho toalha de mesa mas futuramente eu vou ter toalha de mesa né eu quero que a primeira toalha de mesa que eu compro foi aquela de natal pessoal todo mundo todo mundo tem quero também né eu vou mostrar vocês agora a mesa né e daqui a pouco a gente vai tomar um café juntos isso aqui é a mesa gente aqui tá as frutas que geralmente eu como todo dia maçã é muito bom banana kiwi é um por dia eu geralmente como um por dia uma banana uma maçã e um kiwi por dia aí como dois pacotinho de bolachinha que essas aqui são torradinhas ó essa torradinha que integral isso aqui é de peito de peru muito boa essa aqui baratinha no mercado vende aí tem um queijo que eu gosto de um pedaço de queijo também tenho o requeijão que eu como só que eu achei que comprei muito grande isso aqui pode estragar depois que você abre ele estraga tem um peito de presunto magro que você pede um magro tem o suco suquinho terrível tem um café com leite que eu botei café com leite mas eu até me arrependi de ter botado café com leite eu ia botar só café puro não botei o pires embaixo né e tem aqui o danone esse danone aqui é o danone aquele danone zero sabe da o grego aquele que não tem gosto de nada então aí tem essa essa manteiga aqui também que é qual zero a light e tem um pãozinho que é o pãozinho integral terrível né tudo isso aqui tá bom show de bola agora vou tomar banho bom gente como falei para vocês agora vamos tomar café né não sei nem por onde começar mas eu gosto de começar pela melhor parte que a melhor parte para mim é o queijo melhor parte é o queijo esse queijo aqui gente é o queijo minas porque me disseram que esse minas pode e se pode pode né se pode pode tô com a mão errada da hora de cortar colocar a faca a faca não tem problema gente esses talheres aqui são muito bons e esse queijo aqui pode ó devia ter um lugarzinho botar o queijo né mas não tem problema não muito bom muito bom maravilha agora a gente vou mostrar para vocês o açúcar ó isso aqui é o café com leite tá vendo e o meu açúcar que eu eu usei adoçante e fez mal muito mal isso aqui é o açúcar mascavo ó isso aqui não me faz mal não mas o problema dele é que você tem que botar muito vou botar só uma colherzinha assim ó e vou encarar vou encarar ele assim que é brabo cara é brabo uma delícia o terror e aqui é o o requeijão que falei vocês gente que a gente bota na na bolachinha o queijão da bolachinha pega ele assim ó esse queijão é beleza muito bom aí você bota aí na bolachinha eu costumo já já botar assim ó botar aqui no prato ó o requeijão entendeu mas como eu tô sozinho então eu vou eu mesmo tô nem aí mas quando tem alguém né que que a gente faz bota no prato na bolachinha ó pode botar dois pedacinhos na bolachinha não é isso aqui é ter uma bolachinha torradinha você pode botar dois pode botar um por cima do outro assim né ou você come assim que é o que eu mais gosto isso aqui é muito bom suco de suco não água de coco esse aqui gente não é moleza não meu deus senhor da glória jesus senhor meu deus esse aqui é brabo até eu voltar a me acostumar a tomar isso aqui vamos tudo de uma vez só né ai meu deus eu vou tomar meu danoninho pra equilibrar isso ai terror bom gente aí vamos pras tarefas de hoje né as tarefas de hoje são daqui a pouco eu vou comprar bicho né pra fazer trabalho né eu vou fazer trabalho de eixo e pombagira hoje ah tão me ligando que legal já vou bloquear trabalho pombagira hoje e também tem jeito de desenvolvimento hoje né hoje tem desenvolvimento 5 horas da tarde me preparar tomar banho de eixo tudo direitinho fazer a jeito de desenvolvimento e daqui a pouco vai ter também depois da jeito de desenvolvimento tem alguns trabalhos pra realizar e se der tudo certo a live fazer a live mais tarde né gente tem muito o que falar é isso né tem que tomar eu tô entrando numa dieta agora pra perder peso né e também por causa dos triglicerídeos né então perdi 2kg já eu tava com 82,5kg 82,5kg já perdi 2kg tô com 80kg e vamos ver até onde isso vai né enfim espero que tenha gostado do vídeo beijo no coração de vocês tenha uma ótima manhã e tenha um bom dia também tchau tchau tchau